Terror e realidade virtual para smartphone Tamo aqui com o meu óculos VR Box Pra gente assistir mais um episódio de terror Do Terror Is Here VR para smartphone Mano, esse aplicativo tá sinistro, hein? Vamos ver esse segundo episódio Essa segunda categoria que eles têm lá Se vai dar mais medo do que a primeira A primeira a gente levou um susto, ficamos bem tenso Se você não assistiu, clica aqui no card Pra você assistir a primeira parte, cara Desse aplicativo que ele deu um susto no final da gente Que foi tenebroso, mano Vamos assistir agora essa segunda parte E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, como vocês puderam ver Mais um vídeo aqui de VR Box Nossa, nossa realidade virtual para smartphone Cara, muita gente curtiu esse vídeo Muita gente falou até mesmo Pra eu usar fone de ouvido Eu já vou falar aqui por que eu não tô usando fone de ouvido Porque esse meu celular aqui Eu gosto muito de usar ele pro VR Porque a tela dele é muito grande A qualidade é muito boa Porém, ele não tem entrada pra fone de ouvido Eu vou ter que comprar um fone Bluetooth Pra poder a experiência ficar melhor Com certeza, a realidade virtual com fone de ouvido Fica muito, muito mais imersiva Muito mais real Porém, eu vou ter que comprar um fone Bluetooth Pra poder usar junto com ele O da Wish eu fiz sorteio, né? Por isso que eu não tenho mais ele Vou ver se eu compro então Pra estar utilizando aqui nesses vídeos Se você é novo aqui Já se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Toda semana tem um vídeo aí bem top São unboxings Coisas da China Coisas da Wish Terror Tem muita coisa bacana aqui De VR que eu tô querendo trazer Impressora 3D Então, fiquem ligados Que vai ter muita coisa bacana no canal Bom, galera Eu tô aqui com dois modelos de óculos, tá? Esse óculos aqui É o que eu usei da última vez Que é aquele portátil Que eu usava Que eu vendia na minha loja Da Shopee Esse óculos aqui é muito bom Porém, aqui no meu estúdio, cara É muita iluminação Então, acaba passando um pouco de luz Aqui pelo lado Se você usar ele Num lugar mais escuro Até mesmo com uma luz normal acesa Ele funciona muito bem É um óculos muito bom Muito confortável A borracha dele é muito melhor Do que essa daqui Mas eu não vou estar usando Por causa da iluminação, tá? Então vamos deixar ele de lado aqui E o controle Eu acho que nesse segundo modo Eu também não vou precisar usar Vai ser apenas o vídeo mesmo lá Que a gente vai poder ver Se você quer saber Se seu celular é compatível Eu já gravei um vídeo também Explicando isso É um vídeo bem antigo Eu não falava tão bem Mas tá bem explicativo Dá pra você saber Se o seu celular tem giroscópio Que é o principal Pra você ali, ó Conseguir assistir as coisas em 3D, né? No VR Na realidade virtual Mas se não tiver Dá pra você ver alguns vídeos Porém A única coisa que você vai ficar É parado E o vídeo vai ficar mexendo ali No seu celular, tá? É bem bacana também Porém O melhor É ter o giroscópio Pra poder ficar mais real Cara, esse aplicativo Tá sinistro Eu vou começar aqui A gravar a tela do meu celular Pra vocês verem Qual o aplicativo que é E como que é Pra gente jogar Olha aqui Já ativo aqui, ó Horror VR It's in here Mano Esse aplicativo É tentado Mano Esse daqui foi o primeiro Que a gente assistiu Que foi no quarto, né? A gente tava lá no quarto Começou a acontecer Várias coisas A televisão falando Que tinha coisas estranhas Rondando a cidade Não sei o que Esse aplicativo aqui, cara Muito, muito legal Muito imersivo Vamos agora então Pra segunda parte, mano Vamos Para a segunda parte Já vou posicionar aqui No meu óculos Ó Tá aqui encaixado no óculos Esse daqui É um pouquinho pior Pra colocar Mas também não é tão difícil, ó Vamos colocar aqui na cabeça agora Mano Já tá aqui Já tá sinistro o negócio Ó Vamos lá Tá Ajusta suas lentes Ah, mano Esses caras falando Ó Porra Fica sussurrando Ah, vai se ferrar Ó It's in here Begging Vamos Desse Ó Esse torment Foi o que a gente assistiu Que é o dentro do quarto lá, ó Ó lá O The First Contact Oculos Meu Deus Vamos agora no silence It takes a new form Mano Isso toma uma nova forma Se eu não me engano Se a minha tradução estiver boa Tentions Taper Mano Eu não consigo ler o que tá escrito lá Tá um pouquinho embaçado Não consigo ler o que tá escrito lá no fundo Bom Mas eu tô aqui numa sala de aula Boa, né, galera Ó Student Blast Off De boa Dentro da sala de aula Ó Luz deu uma piscada Mas, né, normal Ah, mano Olha esse rádio, mano Rádiozinho tocando a música legal Ah, bacana, poxa Bacana Dentro da sala de aula Tal Tranquilo Mano Tô ouvindo um passo Ah, mano Começou o jornal de novo, mano Aquele Musiquinha De boa Mano Isso é muito tenso, mano Você não tem ideia de como que eu fico tenso vendo isso, cara Minha mão tá suando Minha mão Tá suando Ah, mano Pô Mano Ah, apagaram a luz Apagaram a luz Dudu Mano, como que eu vou estudar no escuro? Não tem como Não tem como Mano, olha esse rádio, mano Por favor, gente Por favor Ah, um rádiozinho normal De novo Mano, tá falando alguma coisa que era importante Mano Mano Entrou um homem com o machado Atrás Ela sacou a polícia e tiveram que atirar nele Mano, tiveram que atirar no suspeito Porque tava com o machado Dentro da escola E matou um policial, se eu não me engano Mano Tem alguém entrando ali, mano Cara Por que que tu vai ficar parado? Por que que tu não corre? Ah, mano A porta abriu Ai, mano Que nervoso Por favor Por favor Vai embora Mano, não Não, mano Por favor Por favor Tá muito silêncio Ai Tá muito silêncio, gente Ué Quem é o moleque que tá falando comigo? Ué Tem um moleque que tá falando comigo Ah, mano Tem um bicho ronronando aqui Gronronando Que bicho é esse, mano? Cara, não tô vendo nada Olha só Tem um livro ali Cara, toda hora parece que tá passando uma sombra Não sei se é impressão minha Ah, o rádio voltou, mano O rádio voltou, meu irmão Por favor Por favor Não me dá susto, não Minha bateria, tô aqui acabando Será? Cara, não tem nem janela Como que quebraram o vidro? Como que quebraram o vidro? Ah, mano Que barulho é esse? Mano Como que quebraram o vidro Se não tem janela aqui? Caraca Mano Mano E sem eu tá com fone de ouvido A experiência do som É muito real, mano Dá pra ouvir ali certinho Eu ouvi Olha Onde vai ficar mais coisa? Mano Caiu o relógio ali, mano Só Não quero ver mais não, galera A bateria do meu celular vai acabar Caraca Mesmo sem fone Dá pra ouvir direitinho, cara Onde tá as coisas? Cara Surreal Olha Que isso A cadeira mexendo sozinha Mano Mas eu tô achando que vai ser igual o outro Já vou me preparar Que isso Por favor Por favor Não me assusta não, moço Que isso, mano Cara Eu quero muito que vocês vejam esse vídeo, mano Vocês não tem ideia de quão assustador é, mano É tenso, mano Quem gosta de ver essas coisas Olha a sombra lá Passou a sombra Passou Mano Que isso? A luz vermelha assustou ele Caiu ali o quadro, ó Que que caiu ali? Mano Por favor Por favor Não faz isso comigo não, mano Ele derrubou a luz vermelha E a luz tava piscando Mas ficou acesa direto Ele queimou a luz Queimou não, né? Porque você tá acesa ainda Mano Que que é aquilo escrito em vermelho ali? Ah, mano Olha Ele tá mexendo Ele tá mexendo O negócio, mano Que isso, mano? Ele levantou minha cadeira Acabou Ai, galera Não sirvo pra essas coisas não Mano Eu tô suando, mano Olha aqui Sem zoeira Olha meu amor suando Olha isso Ai, eu tô passando mal, mano Ainda bem que o susto do final ali Não foi tão grande Porque a tela Meio que ficou preta Eu vi que ele apareceu ali na frente Mas, cara É muito tenso, mano Bateria do meu celular ainda resistiu Chegou a 5% Mas resistiu Porém eu não resisti, mano Tô passando mal de calor, mano Você não tem ideia Mano Que coisa tensa, mano Deixa aí nos comentários Se você assistiria De boa isso, cara O negócio tá soltando Um negócio em preto aqui Mas é do óculos Olha só Mano Eu tô suando free, meu irmão Que nervoso esse vídeo, cara Eu vi que tem outro modo ali também Que é mais real Provavelmente a gente vai usar o controle Pra ir andando ali pelas fases Talvez matar esse bicho Eu quero matar muito Quero muito matar esse bicho Vamos ver o que vai acontecer, hein, mano Se vocês gostaram Por favor, deixe seu like Pra apoiar o conteúdo Cara Eu não gosto muito de assistir vídeo Confesso, mano Eu fico muito, muito tenso Mas eu acho que fica bem bacana Esses vídeos aqui De realidade virtual Pra celular Então, por favor Deixe seu like Pra apoiar o conteúdo Se inscreve se você é novo E fiquem com Deus E eu espero vocês No nosso próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON